Eu tenho quatro lutas, quatro vitórias. Eu tenho que estar no UFC porque não tem ninguém com nível de trocação igual o meu. Não tem ninguém tão agressivo quanto eu nessa categoria. Eu não tenho medo de nada e nem ninguém. Então por isso eu preciso estar lá para fazer o show que todo mundo quer ver. Meu nome é Maíra Bueno Silva. Me chamam de Chitara. Eu não tenho medo de nada e nem ninguém.